Olá amigos, vamos à nossa videonave de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Peço para que você se inscreva no meu canal no YouTube gratuitamente. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dela, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever gratuitamente. Lembrando que também, se não estiver aparecendo essa opção, na parte inferior desse vídeo vai ter algum botão para se inscrever gratuitamente no canal. Para que você receba informações relevantes durante o pregão, as carteiras de ações, recomendações de compra e venda, sempre que houver algo que se encaixe dentro da minha metodologia. E bem como vídeos exclusivos dentro do canal do VINVEST, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Bovespa, futuros, mini índice e mini dólar. Eu venho falando depois das ações de IPTR4, Vale 3 e Tube 4, VVAR3, RENT3, EDUC3, RADL3, BBSE3, TIMP3 e RBR3. Começando pelo Ibovespa, pregão de hoje que está dentro do leilão de fechamento ainda, então pode alterar essa variação, alta de 5,28%. Até agora o Ibovespa segue com suas máximas descendentes, ou seja, fraco para subir. Basicamente a gente tem o pregão que aconteceu aqui na quinta-feira, que tivemos dois circuit breaks nesse pregão e está tudo trabalhando dentro desse quendo. Mesmo que a gente tenha um movimento de subida, ainda a minha interpretação é que a subida está acontecendo de forma fraca, ou seja, isso aqui tudo depois dessa mínima já é um processo de correção, só que é uma correção que está acontecendo o quê? Mais no tempo. Vai ficando de forma lateral, aumentando a probabilidade de se ter algo ainda maior para baixo, a não ser que fique um bom tempo aqui de forma lateral. Em cima da região importante, que é aquele nível de preço que eu falo, são as janelas de oportunidade na casa, por exemplo, aqui dos 72, 70 mil pontos, que é essa região de fundo anterior no mensal, em conjunto com topos anteriores lá de 2008, do gráfico aqui mensal, que é um patamar onde o mercado pode inclusive parar aqui, ficar aqui de lado e depois começar um processo de recuperação. Essa é uma das alternativas no que pode acontecer. Por enquanto, está claro isso? Não. Por enquanto, o caminho mais provável seria ter algo mais para baixo após um processo de correção que já está acontecendo essa correção e, por enquanto, de maneira fraca, olhando para o Ibovespa principalmente. E, logicamente, passando desse nível aqui, a gente vai olhar para outros patamares que eu já citei em análise especial do Ibovespa, em uma mais especial ainda, que foi no final de semana, que foi gerada no sábado à noite, uma análise especial sobre o Ibovespa, estatísticas das crises. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim, se está te ajudando de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Eu agradeço por prestigiar o meu trabalho e com esse like, com esse joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, que tem muito conteúdo de aprendizado aqui dentro do canal e ajudar, consequentemente, outros investidores que procuram conteúdo de qualidade. Nos futuros, então, nós tivemos um pregão aqui onde está tendo alta, superou a máxima do pregão anterior, então, primeiro aspecto positivo, para tentar de novo aqui, houve a superação da máxima do pregão anterior, mas caiu. Houve a superação da máxima do pregão anterior, mas no pregão seguinte caiu. Então, mais uma tentativa de subida que a gente precisa monitorar. Está perdendo força aqui nessa última hora de pregão, ou seja, o Ibov entra no leilão de fechamento e aqui o mini índice já cai 2,86% depois da entrada do leilão de fechamento do Ibovespa. Então, já é um sinal um pouco mais negativo. O mercado patina aqui em cima. O que seria interessante para o próximo pregão em termos de oportunidade de compra de day trade no mini índice? Abertura em alta, superando a máxima desta última hora de pregão, que vai até as praticamente 18 horas. Isso geraria o quê? Um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, para cima de uma região de resistência que patinou o dia inteiro, basicamente, batendo ali nessa região, ou a tarde inteira, melhor dizendo. Região ali na faixa dos 76.405, e aqui criou-se uma resistência um pouco mais abaixo, 75.910 e 76.115. Enfim, o mercado abre aqui para cima amanhã e passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos, depois de superar o 75.680. Superou, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10.85 minutos, foco maior em buscar a operação de compra, que pode trazer o índice para fechar esse gap aqui de baixa, que seria a próxima resistência mais relevante, lá no gap na faixa dos 80.020 pontos. Tem, lógico, tem resistência depois? Tem, antes desses 80, tem 77.410. Depois tem aqui a região aqui desse fechamento aqui anterior, na faixa 79.335, tem alguns pontos de resistência. Agora, o mercado vai e fecha desse jeito aqui, abre caindo. Se a gente vai lá para um gráfico de 10 minutos, ou seja, o mercado fecha aqui embaixo e abre caindo. Vem aqui e bate nesse patamar, tenta subir de maneira fraca, não consegue. Gera pivô de baixo ou topo descendente, abaixo dessa região aqui que tende agora a funcionar como resistência, o 74.500, 505. Veio aqui, tentou subir, gerou sinalização de topo descendente, foco em venda, ficou aqui de lado e gerou pivô de baixo, foco em buscar a operação na ponta vendedora, abriu caindo, veio mais para baixo e depois gerou sinalização de topo descendente abaixo, de outro nível aqui que foi perdido, que tende a funcionar como suporte imediato aqui na casa, que está batendo agora na região do 73.430, bateu agora e já gerou uma pressão comparadora em cima justamente desse patamar. Então, aqui seria um nível de avaliação, ou seja, o mercado parou aqui, não conseguiu força para cima, perdeu esse nível, foco em buscar a operação de venda. Fez topo abaixo desse nível, foco em buscar a operação de venda. Fez topo abaixo desse nível, tentando subir de maneira fraca, foco em buscar a operação de venda. Abriu forte para cima, gerando fundo no G60 ou no G30, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10, ou de 5 minutos, enfim, seria essa a estratégia inicial para o próximo pregão, em termos de day trade no mini índice. No dólar, nós temos o dólar ainda continua com seus quendos ascendentes, ou seja, a máxima de hoje superior ao do anterior, mínima também ascendente, enfim, então quendos ascendentes. Gráfico de 60 minutos, o dólar está basicamente no 0 a 0 no pregão de hoje, 0,18% agora. Perda da mínima de hoje a partir do próximo pregão, aumenta a probabilidade de se ter o quê? Movimento de baixo ou lateral no gráfico diário, favorecendo um pouco mais operações de venda de day trade, para planejar operações de venda de day trade. Só que se a gente olha para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos ainda? Um cenário de tendência de alta. O dólar volta em cima do patamar de suporte, que era a antiga resistência que foi superada, funciona como suporte, ou seja, se o dólar abre subindo, já gerando esse fundo em cima da média móvel de 13 períodos, fica muito mais superando o quê? Principalmente a região dos 5,017. Abriu subindo, superando 5,017, vai ficar muito mais para você buscar a operação de compra acima desse nível aqui, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, abriu subindo, gerou fundo ascendente, o pivô de alta acima desse patamar, de 5,017, foco maior em buscar a operação de compra, até acima dos 5,011,5. Abriu aqui para cima desse patamar, gerou a sinalização de fundo ascendente, o pivô de alta, foco em buscar a operação de compra de day trade no dólar. Por outro lado, tentou subir aqui, tentou subir dessa região de fundos anteriores, vai lá, tenta subir, gera uma pancada aqui para baixo, para baixo dos 5,000, e passa a gerar topo descendente, o pivô de baixo abaixo dos 5,000, foco em buscar a operação de venda no mini dólar. Ou seja, abriu caindo aqui, esse aqui eu vou pegar até o gráfico de 30 minutos para ficar mais claro, olha só onde o gráfico de 30 minutos está batendo, no fundo anterior que foi perdido. Abriu caindo, gerando sinal de topo, vai ficar muito mais para se trabalhar em venda no dólar, enquanto estiver dentro do seu movimento de baixo em um grave de 30 minutos, que pode buscar um patamar de suporte de novo, testando não só aqui a região dos 4,974, mas também pode ir mais abaixo ainda na faixa dos 4,925,5, que seria o próximo nível importante de suporte para o dólar. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui, deixa eu ver se já fechou, já fechou, fechou nos R$13,00 com queda de 0,69%, ou seja, o leilão já puxou para baixo, visto aquela queda que eu comentei no gráfico de 60 minutos, depois que entrou no leilão de fechamento, o mercado deu uma afundada de 2%, quase 3% no mini índice, e isso refletindo na puxada para baixo no leilão aí, na saída do leilão de fechamento. Então temos aqui a Petro dentro de um processo de tentativa de subida, de correção, fez essa queda, fez um sinal de fundo, está dentro aqui no terceiro quendo agora, ou seja, a perda dessa mínima aqui aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo na PTR4. Para quem está comprado no Swing Trade, aqui seria um dos pontos que pode trabalhar com stop na operação, em vez de ser stop lá embaixo, stop aqui na perda da mínima de hoje, que seria na perda dos R$13,00. O que seria interessante para quem está comprado no Swing Trade? Superação da máxima no pregão de hoje, aumentando a probabilidade de subida, de ter um movimento um pouco maior para cima. Até para quem quer arriscar alguma entrada ainda na Petro, seria uma alternativa, superando a máxima do pregão de hoje. A máxima do pregão de hoje, basicamente ficou o pregão bem de lado hoje, aqui bem lateral, seria basicamente sair dessa congestão aqui, do G60, superação da máxima de hoje. Ou seja, entrou comprando, stop abaixo dos R$13,00, tentando pegar um movimento de subida com a volatilidade maior, que busque um patamar de resistência que vai aqui na casa dos R$15,40, até um gap ali de baixo na casa dos, nem quer clicar aqui, mas enfim, na faixa dos R$15,70, por volta de R$15,70. Então, isso seria uma das formas de se buscar aí uma saída aqui, na realidade, falar os valores certos, R$15,40 e depois na faixa dos R$15,85, em termos de resistência para a PTR4. E se fizer, continuar fazendo mínimas ascendentes, você vai subindo stop para quem está comprado aí no swing trade. Na Vale 3, o dia de hoje, apresentou uma alta de 6,33%, a Vale 3 novamente na média móvel de 13 períodos, aqui faz total sentido, no meu modo de ver, de trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje, para quem está comprado no swing trade em cima de Vale 3. E fica algo aqui relevante a ser comentado nesta análise sobre a questão dos pontos importantes. Aqui eu tenho comentado falando de janelas de oportunidade, são faixas de preço, que geralmente nos movimentos mais esticados para baixo, quando você tem uma tendência toda favorável para a queda, e o mercado está esticando para baixo, o ideal é, se for para operar contra a tendência, mesmo que seja sem stop, tentando pegar algum repique de alta, é que se não, que se trabalhe buscando ou sinalizações de alta no intraday, ou buscando ali entradas em cima de níveis de preços mais relevantes, aí você pode usar gráficos de maior prioridade, como por exemplo um gráfico mensal. Então, isso vem acontecendo, ontem eu falei de dois ativos que eu vou comentar nessa análise de hoje, a respeito disso. Então, a Vale 3 foi lá, bateu na zona importante, gerou aqui um processo de recuperação, que seria um ponto de possível saída de uma posição comprada contra a tendência, quando você tem ali o teste da média móvel de três períodos, e a outra forma de conduzir a operação seria através das, da mínima ascendente que eu comentei, aguardo o pregão de terça-feira, isso eu comentei na sexta-feira, aguardaria o pregão de terça-feira, ou a saída aqui, e na boa parte dos papéis, como eu estou comentando na PTR 4, aguardando o pregão de terça-feira, na quarta-feira, reposicionar o stop para baixo da mínima de terça-feira. Então, essa seria uma das formas de saída na posição comprada na Vale 3. Compraria agora a Vale 3, muito cima da média, e já depois de três pregões aqui de correção? Não, eu ficaria mais de olho em sinalizações de alta, já acima desse patamar aqui, ou seja, dela romper uma região ali na faixa dos 44,31 a 45,34. Essa faixa aqui de preço vir aqui para cima e depois passar a gerar sinal de alta até acima da média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico diário, até mesmo um gráfico de 60 minutos. E Tube 4, pregão de hoje alta de 5,88%, está dentro de um processo também de recuperação, depois de ter testado uma região extremamente importante no gráfico mensal, que é uma região ali por volta dos 23,80, veio até, tem outro nível aqui que ela vai brigar, tende a brigar, pode brigar no fechamento do mês na faixa dos 25,39, ou seja, um outro patamar aqui de suporte, vai ficar um pouco mais visível quando a gente jogar no gráfico semanal, que é essa região aqui, que eu falo que ela vai brigar nesse patamar, mas o mais importante aqui nesse nível, que são níveis importantes, bem visível a questão de um fundo no mensal aqui nessa região, então em cima dessa região também o ativo bateu e está gerando um processo de recuperação, stop, colocaria aqui, o que está acontecendo nesse momento? Se a gente olhar para o Ibovespa, não quebrou a sequência de máximas descendentes e está ainda dentro de um processo lateral, dentro de um grande que anda de baixo que foi o da quinta-feira, e o que está acontecendo em boa parte dos ativos gerando essa correção fraca para cima, se eu boto aqui na PTR4, já são três pregões sem conseguir se aproximar da média, quem mais chegou na média, quem chegou realmente na média foi um dos ativos que eu passei aqui agora, foi Vale 3, se eu pego o Ibovespa e ainda não chegou, mas se aproximou, mas o fato é que está mais fraco do que foi o movimento de baixo, que geralmente é o que tende a acontecer quando você está operando contra a tendência, você tem um movimento contrário, uma tendência de baixo, um movimento muito forte para baixo, é menos provável que você tenha, de cara, já um movimento muito forte para cima, sempre falando na questão de probabilidade do que acontece em média. Então dentro desse processo aqui da Ibovespa, o stop de proteção eu colocaria aqui e qualquer que seja a operação a ser planejada na Itube 4, o que eu mais me interessaria em fazer seria a venda após mais alguns candles aqui tentando subir, testando até a média, gerando sinalização de topo para buscar uma operação de venda de swing trade em cima de Itube 4. Falando de swing trade, para quem está comprando swing trade, vai colocando aí stop de proteção a cada nova mínima, subindo stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário. É a alternativa aí de condução da operação da Itube. Então Itube mais um ativo que chegou no nível de suporte e começou a recuperar, se geraram a recuperação. Via varejo, VVR3 queda hoje de 6,88%. Onde é que está via varejo nesse momento? Olhando para um prazo maior. Gráfico mensal, tinha um primeiro nível aqui, que fosse aquelas janelas de oportunidade, primeiro eu vou fazer um teste, uma compra aqui na faixa dos 8, por volta de 8 reais. Se a gente pegar o gráfico diário, o ativo bateu primeiramente ali na casa dos 8 reais, abriu lá em cima, mas não deu sequência, já acionou aqui o stop e veio para baixo. Ou seja, esse nível já apontou para vir para o nível mais abaixo. E qual o nível mais abaixo no gráfico mensal? Seria 7,40. E olhando para um gráfico semanal, visto que tem umas sombras aqui inferiores, olhando para um gráfico semanal, esse nível passa pela faixa do 7,25 já está abaixo, e abaixo disso seria dois fundinhos aqui no gráfico semanal, por volta dos 6,79 e 6,91. Então está próximo dessa região. Qualquer tentativa de se tentar pegar, de pegar algum movimento de recuperação do ativo, é ficar atento nessas faixas de suporte, através, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, chegou lá nesses níveis de suporte que acabei de citar no semanal, gerou uma sinalização de alta, alternativa de se buscar operação de compra, tentando pegar um repique de alta aqui no intraday, ou até mesmo segurar num gráfico diário de um dia para o outro, enfim, seriam as alternativas para se trabalhar em cima do suporte, em cima de VVAR3. Lembrando, abaixo dessa região aqui, só vejo lá na faixa dos 6 reais. Então só lá por volta dos 6 reais seria outro nível de suporte para via varejo. Rente 3, ativo que tem um movimento extremamente forte para baixo, olha, dá uma olhada no gráfico semanal dela. Ação simplesmente da máxima que ela chegou, para a mínima aqui 53% de queda em poucas semanas. Gráfico diário, tendência mais do que de baixo, gráfico semanal viés mais que negativo, só que onde é que ela está batendo? Mensal. Olha onde a Rente 3 está batendo. Naquela questão dos níveis importantes de preço, um nível importante bem visível de um topo anterior, que aqui funcionou como uma resistência, bateu lá, patinou aqui, a gente vai ver melhor isso aqui no gráfico semanal, que é isso aqui, tinha um nível lá de resistência, foi lá, bateu, patinou para depois romper, até aqui usou de novo como suporte, até aqui de novo bate lá, volta, testa como suporte, já vem para cima, aí começa a fazer seus topos e fundos ascendentes, perde essa sequência de topos e fundos ascendentes, está em cima no patamar aqui de suporte. aqui seria uma das janelas de oportunidade, tentando pegar o movimento para cima. Se fosse, vou buscar aqui pelo gráfico de 60 minutos, uma sinalização de alta, seria rompimento basicamente da máxima de hoje, que é buscar uma compra contra tendência, com stop aqui, tentando pegar o quê? Um repique de alta. Essa seria a alternativa em cima de Rente 3, em termos de operação contra a tendência, ou mesmo pensando num prazo maior, um prazo mais longo, o primeiro ponto de entrada dessa região, essa faixa de preço que vai de R$ 28,10 a R$ 26,87, e o segundo, a faixa de preço por volta dos R$ 20,19 a R$ 20,00. Então, são os dois níveis que eu vejo com maior relevância, vamos dizer assim, que eu estou chamando as janelas de oportunidades para quem quer fazer entradas ali, logicamente, não do capital total, numa parcela que seja de acordo com o seu perfil em renda variável, visualizando aí um prazo maior de recuperação após um momento de crise do mercado. E depois de Rente 3 e Duque 3, olha só onde a Eduque 3 está. Olha onde a Eduque 3 está, depois de um mês que está caindo 48,7%, lembrando da máxima para a mínima, a gente já tem uma queda de 56%. Então, o ativo está em cima do patamar de suporte, bateu aqui na região dos R$ 26,11. Isso é um patamar basicamente relevante, porque é um fundo no mensal, um fundo ascendente que gerou um pivô de alto e um movimento muito forte para cima, e no gráfico diário gerou até um quendo basicamente pequeno em relação à média que vinha acontecendo anteriormente. Dá para ver aqui pelo true range do ativo, ou seja, a média estava ali de oscilação R$ 5,50, considerando os últimos 10 pregões. E o pregão de hoje, basicamente, em termos de oscilação, foi na faixa de volatilidade do true range R$ 1,89. Então, o que daria para se trabalhar, buscar uma entrada contra a tendência, com stop curto, tentando pegar aqui um repique de alta nessa ação, a partir do próximo pregão, caso gere essa entrada. Mas é também aquela questão de janela de oportunidade, está num ponto importante. Qual seria o próximo ponto importantíssimo de Duque 3? Tem outro aqui que ficou patinando bastante, que é uma região basicamente de travada no preço que era uma resistência, que fica ali em torno dos R$ 24,00, R$ 30,00 a R$ 24,00. Aí, abaixo disso, a gente vai falar em R$ 20,85, são outros níveis importantes para a Duque. R.A.D.L.3, Raia Drogazil. Aí, comentando essa questão, ontem eu falei da R.A.D.L.3, por quê? Por conta da questão do ponto que ela estava chegando, que é a região de topo anterior, que é o que está acontecendo hoje num fundo anterior na Eduque 3 e que está acontecendo num fundo anterior, num topo anterior na Rente 3. E dois ativos eu comentei nesse sentido no pregão de ontem. A R.A.D.L.3 está batendo num ponto importante, qual é a janela de oportunidade, você tem uma tendência muito forte para baixo em prazos menores, buscar níveis importantes prazo acima. Vou falar mais a respeito disso, detalhar um pouco mais na live de hoje. Daqui a pouco, às 18 horas, uma live exclusiva para os alunos do curso Invista Melhor, que eu vou abrir o curso novamente, uma nova turma nesta semana. Se você tiver interesse em investir melhor usando análise técnica, estar mais preparado para uma recuperação do mercado, como aproveitar essa recuperação do mercado, você tem aí o curso Invista Melhor com um ano de acesso, um ano também com live exclusiva comigo. Hoje vai ser um dia de live exclusiva. e que você pode participar se inscrevendo através dessa próxima turma. Acesse, aprenda, tem aqui na descrição desse vídeo, logo ali abaixo tem escrito curso e tem um link. Acessa lá, deixa lá seu nome, seu contato para receber a informação da abertura de inscrição da nova turma. Então, aqui na R.A.D.L.3, bateu num patamar, o que aconteceu no pregão de hoje? Hoje gerou um alto aí de 8,69%. Veio de novo até na região lá do suporte. No pregão de hoje ganhou bastante recuperação. Se chegou aqui no nível, sabendo que está em tendência de baixo, chegou no nível de resistência ali junto da média maior de 3 períodos, seria um dos pontos de saída dessa posição. A outra forma de conduzir é aguardar mais um a dois pregões, para aguardar o pregão de quarta-feira, o pregão de quinta-feira, para na sexta-feira, para reposicionar o stop abaixo da... Não que isso aqui que vai acontecer, eu só estou fazendo um exemplo aqui, ou seja, botar o stop basicamente abaixo da mínima do pregão de quinta-feira. Seria a alternativa de condução de swing trade dessa operação em contratendência em R.A.D.L.3, se o foco for swing trade e não for longo prazo. Depois disso, vamos falar aqui de BBS E3, que também foi a mesma coisa. Pegando o gráfico mensal, onde é que está a BBS E3, que eu comentei ontem? Está em um nível extremamente importante de suporte. Região de topos anteriores, aquela chamada janela de oportunidade, local onde pode bater e voltar a subir. Pregão de hoje, alta mais forte aí na faixa de 10,76%, superou a máxima do pregão anterior. Para quem entrou comprando, o stop está aqui embaixo, tentando pegar uma relação em retorno ali para a média móvel exponencial de 13 períodos inicialmente. Ou a condução aí através do pregão de quarta ou quinta-feira para reposicionar o stop ou abaixo da mínima de quarta ou abaixo da mínima de quinta-feira, considerando esse sendo o primeiro pregão de recuperação. O segundo pregão tendo mais um pregão, daria para reposicionar o stop abaixo da mínima ascendente no gráfico diário, se é uma operação de curto prazo e via gráfico diário, via swing trade, em cima da região de suporte importante lá do gráfico mensal. Team P3, Team P3, outro ativo que também chegou no nível importante de preço, importante de preço de topos anteriores do gráfico mensal, depois da instilingada para baixo, bateu nessa região e gerou uma sinalização forte para cima no pregão de hoje com alta de 9,1%. Também para quem está comprado de alguma forma em Team P3, ficar atento aí na questão da aproximação da média móvel de 13 períodos, que pode ser um ponto de saída de uma posição comprada contra a tendência de curto prazo ou mesmo de reposicionamento de stop após testar ali a média móvel de 13 períodos, colocando stop abaixo da mínima do pregão anterior. E RBR3, só para falar de Team P3, que é a tendência de baixa e de curto prazo, como eu acabei de falar, é uma operação contra a tendência, gráfico mensal ainda não é uma tendência de baixa, a tendência é de alta, mas ela veio bater num nível de suporte importante, está respeitando a média móvel de 13 períodos nesse momento, assim como é RADL3. Então, voltando aqui para, agora falando de RBR3, ação que no pregão de hoje apresentou-lhe um alto de 1,14%. O ativo conseguiu sair, assim como a Azul, saiu lá da máxima histórica e foi lá para a mínima histórica e passou da mínima histórica, e RBR3 saiu lá da máxima histórica, chegou aqui embaixo, caindo aí 81%, mínima histórica na faixa de 8,31%, a ação bateu em 8,50%. Então, nessa região ou mais um pouco abaixo, se for para tentar pegar uma operação contra a tendência usando o gráfico diário dessa ação, chegou num nível importante. Aqui, observe que não teve nenhum momento aqui de nível importante, a não ser esse aqui, que ela tentou se sustentar acima desse patamar. Ela bateu algumas vezes aqui e tentou subir olhando um pouco mais para o gráfico diário, bateu nesses níveis importantes e tentou se recuperar, mas depois desabou de maneira muito forte. E agora, depois dessa desabada, faz tempo que ela não consegue superar a máxima do pregão anterior. Hoje até chegou ali, R$ 9,36, máxima de hoje R$ 9,39. Oscilou acima da máxima do pregão anterior, mas não conseguiu ganhar força. Se amanhã superar os R$ 9,39, aumenta a probabilidade de se ter um repique de alta nesse ativo, que seria uma das alternativas se buscar a operação de compra contra a tendência. Para quem resolveu fazer alguma compra no pregão de hoje no papel, trabalharia com um stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 8,49. E lembrando, se continuar caindo, a alternativa de entrada seria a superação da máxima num pregão anterior para aguardar algum repique de alta e depois uma possível saída após se aproximar da média móvel de três períodos ou gerar um novo topo descendente no gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.